Opa, tá, sai como vocês quiserem Olha que bonito, é isso mesmo A minha casa de todas é diferente Na minha rua estão todos admirados Entre visões de dentro são verduras Quando comemos os pratos são quadrados Um dia destes foi então que eu me lembrei Deste casa eu tinha que mudar Troquei os pratos quadrados por redondos Uma surpresa adiante eu queria dar Quando chegou foi direitinho à cozinha Eu nem sabia mas aquilo deu um estruando A perguntar onde é que eu vou comer Eu respondi que hoje come no redondo É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer Bonito que sai este terreiro A minha casa de todas é diferente Na minha rua estão todos admirados As divisões de dentro são redondas Quando comendo os pratos são quadrados Um dia destes foi então que eu me lembrei Dentro de casa não tinha que mudar Troquei os pratos quadrados por redondos Uma surpresa a Diana queria dar Quando chegou foi direitinho à cozinha Eu nem sabia mas aquilo deu um estrondo A perguntar onde é que eu vou comer Eu respondi que hoje come no redondo É nur donde a Diana é nur donde a criita podes crer É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo que tu hoje vais comer. Vamos lá, aí vai. É no redondo, é no redondo, acredita, podes ver. É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo que tu hoje vais comer. Ó Diana, já tens ali uma claque. Ó Clark, vamos lá então. E agora? É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo, acredita, podes ver. É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo que tu hoje vais comer. Outra vez? É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo, acredita, podes ver. É no redondo, Diana, é no redondo, é no redondo que tu hoje vais comer. Bonito!